A CIDADE NO BRASIL Não seria um incômodo? Não Como eu posso agradecer? Não é nada Eu posso estudar com você Você quer entrar pro TEC? Obrigado Helena Sergueiro Eu quero estudar no IRI No Instituto de Relações Internacionais? Em Moscou? Sim Eu tenho uma tia que mora em Moscou Se você não tiver onde ficar durante o tempo dos exames Eu posso ligar pra ela Ela mora sozinha, ela vai ficar até contente Eu posso fazer isso hoje mesmo Não se preocupe, eu não preciso disso Mas com o que mais eu posso? Como a senhora é engraçada Helena Sergueiro Eu não preciso de nada Eu não tenho problemas É pelo menos não insolúveis Mas... Assim eu não posso aceitar? Está bem Se a senhora quer de qualquer forma fazer algo por mim É verdade que não é pra mim É pros meus amigos Mas nós somos uma família Claro Qualquer pedido Então qualquer um? Sim E não tem medo que ele pegue pela palavra? Não É que as vezes aparecem circunstâncias Nas quais nos vemos obrigados a assumir certos compromissos Por exemplo Quando uma meta superior Nos força as vezes a escolher certos meios Se torna inevitável um olhar mais amplo Algo que aos olhos da pessoa comum pode até parecer condenável Pra pessoa de visão mais ampla Não provoca protesto nenhum, certo? E a senhora nos parece ser exatamente esse tipo de pessoa Por isso nós resolvemos recorrer à senhora Vai nos ajudar, certo? Bom Eu não compreendo totalmente Mas eu... Eu vou me esforçar Eu... Sim Obrigado Pessoal Helena Sergueira Não concorda em nos ajudar